Olá, sejam bem-vindos ao canal Tá Que Tá! E Sofia Valverde, a intérprete de Poliana, se prepara para retornar às gravações depois de sua cirurgia. Hoje, quase duas semanas sem unha, eu vim aqui para fazer as unhas com a Maria Maravilhosa. E ficou assim. Pessoal, olha isso. Ficou perfeita. Aquela flancelha de sempre. Sim, incrível. Eu amei. Tá muito linda. Muito obrigada. Um beijo, safada. Elaine também tá aqui, né? Maravilhosa. De volta, né, bebê? De volta. De volta. E olha só também quem tá aqui. A Cris Melo, meu bebê. A Cris, gente. Maravilhosa também. Gente, é isso. Bora lá pra mais um dia com as unhas feitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL